O que é que é aí? Está sem bom, é sem fustinho três dias. Como é que está o negócio aqui no Porto de Lisboa, está bom? Ah, normalmente, um todo ali em cima está baixo foi, mas tinhas vendido umas queezinhas. O tempo também ajuda a vender? O tempo para ajudar muito quente, muito quente não é bom, é fresquinho, é que é bom para a gente, pois muito quente é bom para gelado, para a cerveja, para a água. É verdade, o senhor corre a ilha inteira, não é? É, volta à ilha, o senhor espalhado, é toda a ilha. O senhor mora na praia e corre essas touradas todas, não é? O barra da canada dos guinhós, tanto da cruz de praia da vitela. Sim, senhor, já conheço a nossa terra de lés a lés, de lés a lés. Estou espalhado na América, no Canadá, nas Flores, no Puy, nas Ociedas, em toda a ilha. Eu já perguntei o nome ao senhor. Francisco José Machado da Luz. Francisco da Luz, sim senhor, olha. O rei da batatinha. O rei da batatinha, vocês querem ver mais uma vez? Não custa, não paga nada, aqui há confiança. Ah, é mesmo assim, é? É, aqui há confiança. É garantia, não é garantia. É mudado todas as semanas, ouro limpo. Todas as semanas. Todas as semanas, ouro de quem meia, aqui não entra. Já percebi, está feito, está dito. Saúde e sempre boa sorte. Muito obrigado, um grande abraço também para si. Já estão muito cansados, porque as pernas estão, estão... Estão a ver que sim, estão a ver que sim. Estão a... Já estão a falhar, não é? A falhar, ligado a gente até aqui acima. Mas eu luto sempre. É verdade. É só com a minhzinha, eu luto sempre. Há muitos que têm as duas mãos que não querem nada. Mas o dia que ainda vou... Ah, é uma tourada. Com os torres, aquele dia não salve nada. E li um dia num azulejo que é assim, a vida é dura para quem é mole. Quem é mole. E a vida é mole para quem é duro. Quem é duro. É não, mãe? Um grande abraço. Obrigado, obrigado. Sempre saúdo. Obrigado, saúdinho. Prazer.